Programa Mais Amigos Cultura Sertaneja Com destino a Goiás Sou eu, eu, eu Deixei Minas Gerais Ué, foi No último domingo, dia 15 de março O programa Mais Amigos esteve com a caravana Na segunda cavalgada Selva Ranch Em Santa Rosa de Viter Uma linda e hospitaleira cidade do interior paulista Com aproximadamente 26 mil habitantes A cultura rural Sempre foi destaque na cidade E os amantes do mundo sertanejo Marcaram presença na cavalgada Que saiu da Praça do Estrela Azul Morena, eu sinto ciúmes do teu perfume, do teu calor Tu és divina e graciosa Durante o trajeto, cavaleiros e amazonas em grande animação Desfilaram pelas principais avenidas do município Encantando e emocionando Encantando e emocionando pessoas de todas as gerações Programa Mais Amigos Como é que chama? Como é que você chama? Catiana Catiana A mulher que não te engana Toma cristal, toma brama O importante é que derrama Vou falar com esse rapazão aqui primeiro Como é que você chama, Perigoso? Davi Davi, você mora onde? Lá na José Angorre de Oliveira, 26 Olha, passou o endereço certinho Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, Brasil Você torce para que time? São Paulo Ah, tinha uma coisa errada, eu sabia Você está com quem aí hoje? Com quem você veio? Com a mãe, com o pai, com o tio? Eu veio com o meu tio, com o meu pai e a minha avó Ah, legal Do meu lado de cá, como é que você chama? Dara Dara, você mora onde? Santa Rosa Santa Rosa Você veio no ano passado ou está vindo a primeira vez agora? Segunda vez Segunda vez já, hein, Dara Legal Está surta ou está amarrada? Estou surta Está bem Porque senão depois os caras brigam com a gente à toa Como é que você chama? Dara ela Está surta ou está amarrada? Como é que chama o teu amarramento? Está aqui, cadê ele? Olha lá para a câmera, manda um beijo para ele Um beijo Um beijo É o que tem para fazer isso aí Esse é casacão Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na candaia Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na candaia Depois que você foi o meu assentão Entrou, trancou a porta e não me deixa amar Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Pessoal animado aqui nessa festa, viu? Pensa nos molecada bruta Aqui não foi criado com Nutella não, patrão Molecada diferenciada aqui Como é que é teu nome, meu irmão? Hã? Netinho de Tacharitinho Netinho, viu? O Neto viu, já viu alienígena na vida O Neto já viu alienígena Mas agora é O negocinho desse aqui é bom demais, não é? Só um pouquinho só O Neto, agora esparramou todo mundo Vem cá Gledson Rodrigues, o dono da festa Olha aqui o homem aqui Tem dinheiro, viu? Aqui tem Finge que não tem, mas tem Gledson, que festa linda Top demais, meu irmão Top demais Eu quero agradecer a todo mundo que veio O Evandro, show maravilhoso que todo mundo trouxe E vai ter mais, hein? Isso aqui é só apenas no começo Com um simples rancho Selva Rancho Vem aí o Motocross Motocross rodeia o show Motocross rodeia o show Aqui no Selva Rancho Um pedaço sertanejo de Santa Rosa de Viterbo Graças a Deus Tá um absurdo de bom Que festa linda, né, meu irmão? Tá linda, maravilhosa Não tem nem como falar Olha aí o nosso amigo filmando Passa cachorro! Fala que povo bom de mexer aqui Faz um tchau pra galera lá, ó Programa Mais Amigos Vou falar um por um Teu nome? Lucilene Lucilene? E o RG? Não vai lembrar Meu irmão, meu irmão Luiz O grande Luiz Fábio 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 Olha o rapazão diferente, né? Ele é bonito, né? Onde você achou ele? Esse é o nome? É Bânia A Bânia Peça na galera da hora Gente, tá top? Tá legal? Tá tudo certo? Tudo funhório? Tá legal O chope tá gelado E a galera tá animada Pó do gato Pó do gato Não pode faltar nada Se tiver muito calor A gente tem uma piscina aqui Natural Tá? Deve ter umas 4, 5 sucuri Mas é bobeira É só não ter medo Vá pra cima Tá tudo certo A galera tá curtindo com a gente aqui Hoje, agora, no palco Tem João Marcos e Matheus E é o segundo evento de muitos Se Deus quiser, não é mesmo? Também Ela queria que você tirasse a barba Como é que é a história? Não Fala, fala lá Dá uma dica pros casal aí Não Como é que você convenceu ela A deixar essa barba Sabe isso O homem tem que ter barba Tem que ter barba É, ué Então fala assim, ó Começou a voltar em cima Eu deixei embaixo Pra dar uma deslaçada Agora, olha assim, rapaz Parece Gustavo Lima Que cabelo é esse? Qual é o segredo Como é que tem esse cabelo? Ah, deu um meio sangue de índio No meio misturado, né O cabelo é liso e preto Desse jeito, é isso Pegou o currículo pra ela? Como é que foi? Essa conquista de vocês dois Como é que foi? Ah, o tempo foi meio pegado Mas deu certo Deu certo, ó Vai 400 anos que tá junto, ó Eu nasci e já tava junto Esses dois aí É muito amor Graças a Deus, né Ele cuida bem de você Ele é um homem diferenciado mesmo Ele é um homem bom pra mim, ó Faz muita propaganda, não Que dá problema Ah, tá bom pra deixar Tá ótimo e termo, gente Grande prazer estar com vocês, viu Obrigado por esse carinho Segue a gente lá Programa Mais Amigos Cultura Sertaneja Pensa num povo bom de mexer A Color Tintas é o lugar certo Pra quem quer dar um novo visual A sua casa Comércio Espaço de lazer Vai construir ou reformar? Na Color Tintas tem Látex econômico Selador acrílico Impermeabilizante E toda linha de produto Souvenir Color Tintas Avenida Dom Pedro Mil quinhentos e quarenta e cinco No Ipiranga Em Ribeirão Preto Telefone dezesseis Três um zero quatro Onze meia nove Aceitamos cartões de crédito Color Tintas Mais vida em cada cor Casa de Carnes do Carlinhos Paraná Aqui você encontra muita qualidade Preço baixo E um atendimento de primeira Carnes frescas, embutidos E mercearia em geral Casa de Carnes Carlinhos Paraná Trabalhamos também aos domingos Com assados, costela no bafo Joelho de porco Ponta de peito e cupim Hum, já deu água na boca Faça seu pedido pelo fone Dezesseis Três um zero quatro Zero zero noventa e cinco Ou pelo WhatsApp Dezesseis Nove nove um sete quatro Vinte e seis noventa e seis Rua Aliados Número quinhentos e trinta e nove Campos Elíseos Aceitamos cartões de crédito E débito Casa de Carnes Carlinhos Paraná Prazer em atendê-los Quatro C Comunicação Visual Produções de banners Faixas Fachadas Adesivos Plotagem Placas de sinalização Personalização de frota Quatro C Comunicação Visual Uma empresa com grande experiência em atender com qualidade Ligue dezesseis nove oito dois cinco dois sessenta cinquenta Rua Rio Grande do Sul duzentos e quarenta e três No Ipiranga em Ribeirão Preto Quatro C A solução pra quem quer aparecer Que eu tô de te ouvir e te sentir e depois de me bater na boca E hoje eu tô de te ouvir e te sentir e depois de me bater na boca E hoje eu tô de te ouvir e te sentir e depois de me bater na boca Tô fazendo presta atenção porque esse rapaz é uma coisa muito importante pra falar, gente É o Bruninho Bruninho, o que que você quer falar pra esse povo que tá assistindo a gente agora? Eu quero agradecer a todo mundo que tá presente na festa aí É a segunda vez que eu tô ouvindo a Cavalgado Cervo Rancho Eu com a minha mulher maravilhosa Hoje quero tá fazendo um pedido muito especial pra ela Cê entendeu? Eu amo demais essa mulher maravilhosa Só tenho a agradecer Eu quero pedir minha mulher em casamento hoje Como é? Vai Como é que chama a perigosa? Deixa eu chegar pra cá, vem cá Como é que ela chama? Lívia Gonçalves de Andrade Oliveira Olha dentro da bola dos olhos dela Lá aqui, pega lá na mão dela Fala Lívia Gonçalves de Oliveira dos Anjos Hoje quero noivar com você Te amo demais Sim É boba mesmo Caiu na dele Caiu na dele Dá um beijo, né? Dá um beijo, né? Dá um beijo Comida caseira Cardápio bem variado E saladas legumes à vontade Feijoadas às quartas e sábados Refrigerantes, sucos e aquele chope geladinho Temos também entregas de marmitas e marmitex Disque 16 3610-5891-3632-9280 Ou pelo WhatsApp 9 7401-7073 O bar e restaurante do Ney Fica na rua Conde de Irajá, 235 Vila Virgínia Casa da Lingerie Adulto infantil Aqui você encontra pijama feminino com uma mega promoção Somente 30 reais Casa da Lingerie Trabalhamos também com camisola, calisson, calçola de algodão, fio dental, pijama de liganete Conjunto de renda plus, camisola plus sex, cinta esbelte, sutiã tomara que caia Meia calça, sutiã de silicone e não podia faltar a linha masculina Cueca boxer, meia esporte, meia social e muito mais Venha nos fazer uma visita O Henrique Dumont 692, Jardim Paulista, Ribeirão Preto Ou ligue 16 3610-5252 Casa da Lingerie Qualidade, conforto e novidades Chega de mosquitos e perdelongos te perturbando a noite toda A Wilson Box ajuda você Pelas mosqueteiras de grande proteção Box acrílico, box de vidro e assistência técnica especializada Tradição de 40 anos de experiência Ligue e agende uma visita Atendemos Ribeirão Preto e toda a região Fone 16 3612 9300 WhatsApp 16 99154 3881 Rua Tamandaré 1410 Campos Elíseos Wilson Box Tranquilidade e segurança Pensa GFC Raleria Instalação e fabricação de grades, escadas, portas, portas de aço, portões Portões automáticos e portões basculantes em ferro e aço Manutenção e reformas em geral GFC Raleria Rua Eugênio Falasco, número 118 Alexandre Balbo, em Ribeirão Preto Telefone 16 992 606447 GFC Raleria Profissionalismo e compromisso a seu serviço J-Log Transportes Atendemos mais de 350 cidades com rapidez, confiança e qualidade J-Log Transportes Funcionários treinados e capacitados Estruturas com filiais em Bauru, Presidente Prudente, Bebedouro, Perigui, São José do Rio Preto, Sumaré e São Paulo Matriz em Ribeirão Preto J-Log Transportes Contamos também com o que tem de mais moderno em rastreamento de cargas Ligue e peça seu orçamento 16 3325 7810 ou 3314 4710 J-Log Transportes Sua mercadoria em boas mãos Venha conhecer a Festa e Companhia Com buffet completo para sua festa Temos os mais diversos sabores e decoração de doces para tornar sua festa única Bolos, salgados, mini pizza, brigadeiros, sonhos, tortinhas com mais de 15 anos no mercado Faça seu pedido também pelo WhatsApp 16 993844679 Rua José Igna Chit, 145 Jardim Zara Próxima Avenida Bananal Atendemos toda Ribeirão Preto e nossa região Pensou em festa? Ligue pra Festa e Companhia Fica a dica Fica a dica Continuamos aqui na Cavalcada Selva Rancho Achei um advogado aqui o rapazão Leonardo, tá bom com força, tudo beleza? Tudo bem, graças a Deus Rapaz, Senhor Jesus Cristo Onde você mora? Você é de onde? Eu sou de Cajuru, interior de Ribeirão Preto São Paulo, né pô? Terra boa demais, Cajuru Terra boa demais, cheio das mulher bonita Mas Santa Rosa é bom também, viu? Graças a Deus, né rapaz? Graças a Deus Morena, 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 loira Igual diz o Leonardo O que importa é... Qual mulher você gosta? É a viva Graças a Deus É muito gostoso, né? Dá trabalho, é caro Dá trabalho Dá trabalho, dá trabalho Mas se o trabalho for dinheiro Isso aí é o de menos É melhor sofrer com mulher Do que sofrer com homem É muito melhor sofrer com mulher E não é melhor sofrer com uma não Com duas, três, quatro Depende do morso, viu? E o rapaz de advogado O rapaz de advogado Pensa no alada que deve ter isso aqui Eu tenho dó delas Ô Leonardo Vamos seguir na festa Já dançou bastante Não tem hora pra acabar E vamos pra cima do problema Parabéns Festa boa Melhor entrevistador Que eu já dei entrevista Fica com Deus Um abraço Obrigado, meu irmão Leonardão Cajuru Beijo gigante pra vocês Um abraço de sucuri A gente se vê por aí Música 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 Quando estou viajando Cruzando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se faço por minha terra Ou então é mais florido A natureza é mais bela Gosto de minha querência Por ser de sonha e florida Onde vivia em criança A minha infância A minha infância querida Não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sobre cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Basta A minha infância a história é mais